Palavras de Luz, 27 de abril, em português e esperanto, aprendendo. Em verdade, o aprendizado evolutivo não dispensa o trabalho da análise. Olhos são instrumentos para ver. Discernimento exige raciocinar. Todos, porém, que já despertaram para a responsabilidade de construir e elevar, são chamados a ver e a raciocinar para o bem comum. Verdade, a evolução aprendida não é mais importante o trabalho da análise. Os instrumentos são instrumentos para ver. Distinguem as posturas resonadas. Todos, todos os que já conseguem, por responder, construir e obter, Estes voquitai vidi cae resonadi por la comuna bono. Do livro Encontro Marcado, Feb Editora, capítulo 2, Analisar. Chico Xavier Emanuel, até breve e dia servido!